Vamos falar um pouquinho de política agora? A ex-secretária de Cultura e Lazer de Arassatuba, Tiesa Marques, do PSDB, é a nova presidente da Câmara de Arassatuba. A eleição foi realizada ontem à noite. A escolha de quatro parlamentares que vão compor a mesa diretora dos vereadores da Câmara Municipal de Arassatuba durou poucos minutos. Pré-candidatos ao cargo de presidente se articulavam entre colegas para angariar votos. A eleição escolheu um presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário para comandar os trabalhos da Casa nos próximos dois anos. A mudança de cadeira favoreceu a vereadora Tiesa, do PSDB. Ela foi eleita com nove votos. É a segunda mulher a comandar a Câmara. Também com nove votos, Gilberto Batata, do PR, foi eleito vice-presidente. Doutor Alceu foi nomeado primeiro secretário e doutor Almir, do PSDB, para segundo secretário. Além de todas as responsabilidades que esse cargo nos impõe, a presidência ocupada por uma mulher enche a gente de alento, porque as mulheres nesse país, na política, elas são muito poucas. Sobre os projetos, a presidente adiantou que será um trabalho diferenciado e que vai começar por algumas mudanças na própria Câmara, para garantir a acessibilidade. Uma coisa já efetiva que eu vou trabalhar com a direção da casa, com a diretoria administrativa, é a substituição de algumas cadeiras da galeria para deixar o espaço para cadeirante. A gente pode pôr uma cadeira lá quando não tem um cadeirante na galeria, mas não custa nada deixar o espaço reservado para eles. O atual presidente Rivail Papinha, do PSDB, se despediu do cargo e durante sua fala, um grupo com cartazes protestou contra a atuação do vereador, que retorna para a bancada e está em seu terceiro mandato. Os novos eleitos serão empossados no dia 1º de janeiro. É um trabalho isolado de algumas pessoas que a gente entende que aqui é democrático, é a casa do povo. As pessoas que se sintam em qualquer situação desrespeitada ou discorda, o lugar de a gente vir com toda a democracia de fazer qualquer tipo de concordância e discordância é na Câmara Municipal, onde a gente respeita a opinião de cada um e graças a Deus eu estou no meu terceiro mandato e a gente tem trabalho prestado em prol da sociedade.